O que você acha de comprar energia elétrica na medida certa e pagar somente o planejado? Essa pergunta está na consulta pública da Agência Nacional de Energia Elétrica. A ANEEL quer saber a opinião do consumidor sobre a proposta de compra pré-paga de energia elétrica. O consumidor só utiliza o que precisa e pode pagar. A proposta, que está em consulta pública, lembra o dos telefones celulares pré-pagos. Rafael mora sozinho em Brasília e viaja muito a trabalho. Paga em média R$ 30,00 de energia elétrica por mês. Gasto mesmo é só quando utiliza os equipamentos de som. Nas horas vagas ele é músico, toca guitarra e violão elétricos. Acho que essa questão na luz também seria muito interessante para bastante gente, principalmente que mora sozinho igual eu e que às vezes tem que viajar muito ao trabalho ou para visitar a família, essas coisas. Na proposta, o consumidor poderá aderir a uma das duas modalidades, energia pré ou pós-paga. E se for da vontade dele, poderá mudar a qualquer momento. O consumidor que aderir ao pré-pagamento vai receber um crédito inicial de 5 kWh. Se os créditos acabarem, poderá pedir à distribuidora um crédito de emergência. E a tarifa será igual à da modalidade de faturamento tradicional. Muitos consumidores não têm como, no final do mês, pagar a conta de energia. Mas às vezes tem condições de pagar aos poucos, toda semana. Ele pode comprar quantas vezes ele necessitar durante o período de fornecimento no intervalo de um mês. De acordo com a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, no próximo mês, vão ser feitos seminários em vários estados para explicar a proposta de compra pré-paga e pós-paga de energia elétrica à população. Se o regulamento for aprovado, de acordo com a agência, o consumidor terá benefícios. Eu acredito que tem tudo para dar certo. Acho que pode agradar muito os consumidores. Os interessados devem enviar sugestões até o dia 25 de setembro. Todas as informações estão no site da ANEEL.